Tome. Já deitei, já. Vai lá. Vai lá. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, que eu tome conta aqui das costas. Aqui, ó, caindo outra aqui, ó. Tem um... Tem um sniper lá no fundo, lá, Bunny. Ah, você caiu. Fica ligeiro aí, ó. Então a gente vai pular no fundo. Ô, filha da puta!